Você falou uma coisa aí a respeito das falas do Bolsonaro, que as erras repercutem de forma negativa e assim não deixa mostrar as coisas positivas do governo. Você acha que é mais as falas ou tem algo que ele decidiu aí nesse governo, aí nesses meses, de negativo? Porque a gente já viu várias coisas, a imprensa não divulga muito as coisas bacanas que estão sendo feitas, só o Golden Shaw, essas coisas aí. Você acha que tem algo realmente que ele tenha feito de negativo a não ser a não ser as suas falas? Agora a gente não divulga não, tá ok? Não divulga não. Escuta só, ô Mântega, não divulga não. Tô fazendo coisas boas. CNH, CNH, 10 anos aí, 5 aninhos de lambuja, tá ok? Você acha que tem algo de negativo de concreto ou você acha que fica só nas falas dele? Tem um monte de posicionamentos e declarações do Bolsonaro que eu critico há muito tempo e que são, obviamente, divergentes de mim. Então ele tem um histórico de votos, por exemplo, de privilégios a favor de categorias profissionais, principalmente aquelas ligadas à segurança pública. Eu sou contra esse corporativismo, falava disso lá atrás. Ele adotou, de uns anos pra cá, eu falava isso antes da campanha começar e durante a campanha. Ele adotou, de um tempo pra cá, o discurso do liberalismo econômico, mas sempre fez ressalvas, por exemplo, a privatizações de várias estatais e tal. Então eu questionava lá no começo, acho que havia artigo, na época, pro antagonista. Até onde vai o liberalismo econômico do Jair Bolsonaro e na época do João Doria também, que era um possível ainda candidato à presidência da República. Ele também tem a nomeação do filho Eduardo como embaixador nos Estados Unidos. Eu considero inapropriado, porque acho que não se faz ficar dando cargo pra filho. Entende? Sem prejuízo da eventualidade dele fazer uma boa gestão, porque vai estar amparado, certamente, com assessores, com diplomata de carreira. Eu citei o Nestor Foster, por exemplo, mas pode ter outros. Ele pode até fazer uma boa gestão, mas a questão é que eu, como princípio, como valor, sempre vou criticar um pai presidente que nomeia um filho pra um cargo político. juridicamente é aceitável. Saiu até notícia de que no Supremo isso deve passar, porque é um posto político e tal, mas eu acho que não cabe. Então, eu costumo diferenciar crítica. Tem vários tons, tem várias etapas, vários níveis. Tem a adequação, tem a questão moral, tem a questão legal. E é preciso separar isso tudo, que no debate público, principalmente pela atuação de militantes partidais, tudo isso fica nebuloso. Porque a tentativa sempre é de equiparar uma inadequação ou uma eventual imoralidade a uma ilegalidade ou, ao caso mais extremo, da maior roubalheira da história do país. Então, nós saímos de um governo que protagonizou o maior escândalo de corrupção da história do país. Quando eu critico uma declaração que eu considero estúpida do Bolsonaro, eu não posso mostrar a mesma indignação que eu mostro contra um bandido que roubou a Petrobras. Ou seja qualquer outro, o Eduardo Azeredo, do Mensalão Tucano, todos do PMDB que foram presos, Jadel Vieira Lima, Michel Temer, Eduardo Cunha, lá do meu Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, Paulo Melo, Edson Albertassa, Sérgio Cabral, ex-governador do meu estado. Um dos motivos pelos quais eu estou aqui em São Paulo, porque ele conseguiu, muitas pessoas tentaram, mas ele conseguiu destruir o Rio de Janeiro. Agora, vamos tentar recuperar o Rio de Janeiro. Então, tem esses vários níveis que a gente tem que distinguir, porque senão o ouvinte, o espectador, perde o senso das proporções. E o analista tem que ter o senso das proporções. Então, boa parte da imprensa, já que você citou, ela caiu em descrédito justamente por não ter o senso das proporções. Primeiro, muitas vezes, durante a campanha, aquela coisa ridícula de ficar recaindo no disparar de rótulos de fascista e nazista contra o Jair Bolsonaro, que é aquela caricatura do radical máximo. E eu falava, olha, isso aí deslegitima as críticas merecidas. Com certeza. Então, você está lá fazendo a crítica, vai o sujeito e fala nazista. Ou você está lá fazendo a crítica a uma declaração, que você considera uma irresponsabilidade, e o sujeito está lá dizendo, é crime, tem que ser preso por causa daquilo. Aí você, na hora de criticar, como eu sou uma voz atuante no debate público, eu preciso criticar a declaração e preciso mostrar, olha, quem está dizendo que é isso também não é isso. Entendeu? E se você faz essa distinção de categorias, de nuances, etc., como o sujeito ativista só quer que as pessoas xinguem de nazista e fascista, já te chama de bolsonarista por isso. A mesma coisa se for do lado contrário. Então, aconteceu muito isso na corrida eleitoral. Havia uma tentativa de setores da imprensa de queimar o Bolsonaro para que ele não virasse presidente. Então, não era mais análise, era simplesmente torcida e demonização. Sim. E eu fiz a análise eleitoral correta. Falei, ó, Bolsonaro não vai desidratar se ele continuar assim e tal. Ele tem grandes chances de ser eleito. Assim como tinha feito, e é incrível que tenha se repetido no Brasil, praticamente o mesmo fenômeno. Claro que tem nuances aqui e ali, do Donald Trump nos Estados Unidos. Também fui o único na grande imprensa brasileira. Tinha outras pessoas na internet, colunistas e tal, mas na grande imprensa, eu estava na Veja na época, analisando, olha, a candidatura do Donald Trump é séria, ele tem tudo para ganhar as primárias, ele vai e ganha as primárias. Ele tem tudo para vencer a Hillary Clinton se continuar batendo nessa tecla, né? Aí ele ia, continuava, continuava, falava, olha, ele está no parra e tal, não sei o quê. E, enquanto isso, a imprensa estava, 98% da Hillary Clinton. A Hillary Clinton vai discursar aqui nesse palanque quando for eleita. Tudo isso por quê? Porque é uma histeria e você tem que manter a sobriedade em meio à histeria. Então, isso aconteceu. A imprensa recai numa torcida desenfreada e quem quer que mantenha a sanidade para fazer uma análise eleitoral é tido como um torcedor, como um militante. Isso é uma coisa ridícula. Quem conhece o histórico do meu trabalho sabe todas as divergências que eu tenho. Inclusive, nos pontos convergentes, a divergência de argumentação, né? Então, é... Mas eu estou acostumado com isso. As pessoas... Foi uma corrida eleitoral muito dura, 2018. Fui atacado por um monte de supostos jornalistas, né? Esses blogueiros sem leitor. Um monte desse pessoal aí, professor de filosofia e tal. Tem um monte que me atacou. Eu tirei print de tudo, eu guardo tudo. Sei muito bem quem é quem, entendeu? Mas eu não... Eu guardo o que é para usar se continuar me atacando, entendeu? Mas eu não guardo nem cor nem nada. Eu guardo, você tem um cofre... Vem aqui na Jovem Pan sem entrevistar, não tem problema nenhum. Mas eu tenho a casca grossa. Eu aturei tudo isso. Durante dois anos, as pessoas me ridicularizavam por levar a candidatura do Trump a sério. Eleitoralmente, análise eleitoral. Não é torcida de nada. A mesma coisa com o Jair Bolsonaro. O Johnny Bravo venceu. Você é chamado disso, daquilo. Depois está lá o resultado, a realidade se impõe. E essas pessoas, em vez de elas darem um passo para trás, se tornarem mais humildes na hora de analisar, começarem a observar certos fatores que elas não levam em consideração. E no caso da cobertura dos Estados Unidos, são inúmeros que não são levados em consideração. Elas redobram a aposta. E aí ficam fazendo de tudo para transformar qualquer coisa em algo mais grave possível. O que é possível?